Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal eu vou falar aqui para vocês sobre análise global do TQS em especial o parâmetro α e φVT. Mas antes de sair pessoal eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer ao canal. Vamos ao vídeo. Então você está aqui no TQS, clica aqui em estabilidade global, vem aqui maximiza e vamos descendo aqui e chegando aqui no parâmetro α. Ele vai mostrar esse outro parâmetro de estabilidade, veja aqui o gráfico. Você tem um limite onde 0,87 na direção 90 graus e 270 graus e está fora aqui do limite que é 0,6. Enquanto que na direção aqui de 0 grau e 180 graus você tem 0,45 que está dentro do limite de 0,6. combinações LO, vigas e lajes. Parâmetro φVT. Aí você clica aqui em tabela detalhada, semelhante ao gama Z, só que o φVT ele vai considerar o deslocamento horizontal devido ao carregamento vertical e adicionar aí na estrutura. Aí acha esse parâmetro φVT. Olhando aqui no gráfico, o φVT, no caso, na direção 90 graus temos 1,15, maior que o limite de 1,1. Na direção de 270 graus temos 1,20, maior também que o limite 1,1. Na direção de 180 graus nós temos aqui 1,03, menor que o limite de 1,1. E na direção de 0 grau temos aqui 1,08, que é menor que o limite 1,1. Já aqui em combinações LO, pilares e fundações, também temos aqui o parâmetro φVT. Então aqui clicando em tabela detalhada, então você tem aí o φVT para várias situações. Aqui em LU, observações importantes. Você vai descendo e vai analisando. Observações para os casos com B. Então você viu aqui na tabela tem B, tem D. Observações para os casos com observação B. O parâmetro α deste edifício indica que a estrutura é de nós móveis. Observações para os casos com observação D. O deslocamento horizontal das cargas verticais age de modo favorável, diminuindo o γZ neste caso. O programa modificou o γZ pelo valor obtido no caso de vento simples nesta direção. Então ele está dizendo aqui que nestes casos onde tem uma letra D, a situação do φVT agiu de modo favorável. Então ele usou a pior situação. Foi do vento simples, daquele que a gente viu lá. Então você lendo aqui a nota, você vai ver que ele vai falar do seguinte, que o PΔ pode ser usado em qualquer condição, porque ele é um processo mais refinado. Enquanto que o parâmetro γZ e α, ele tem suas limitações, ou melhor dizendo, exige algumas condições. Mas como é que eu sei que o prédio que está marcado PΔ ou γZ? Então eu vou aqui minimizar. Vão aqui em editar edifício, depois aqui em modelo, e aí você vai clicar aqui em processo PΔ. Quando você clica aqui em processo PΔ, aí ele vai abrir aqui uma caixinha. Essa é a versão minha aqui, porque a versão estudante não vai abrir, mas a versão normal, ela vai abrir uma caixinha, onde vai perguntar a você se você quer usar o processo PΔ ou você vai usar o processo γZ. Tudo isso você faz, pessoal, no momento que você está criando seu edifício. Então você vem aqui em modelo e faz essa alteração aí. Então, pessoal, você vem aqui e faz aquela análise total de seus parâmetros. Olhando aqui o parâmetro γZ, α, φVT, dá uma lida nestas notas para avaliar em que parâmetros seu edifício vai se enquadrar e, a partir daí, você aprova ou não a sua edificação. Então eu vou ficando pelo aqui. Até o próximo vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este. E deixe um like aí, pessoal, para fortalecer o canal. Fui. Até o próximo vídeo, pessoal.